O Claudio Alvaro Neves está aqui com Luciana... Luciana, Luciana, Luciana é professora e intérprete de livros. Lu, nos fale sobre a importância desse Carnaval para Todos, que eu sei que isso é um projeto seu, um projeto que você idealizou. Fiquei sabendo que você compôs o samba, cara! Maneiro, maneiro! Então, Lu, nos fale um pouco mais sobre esse projeto. O projeto Carnaval para Todos, que vem para a Naímpa, e a pessoa com licença, com licença, com licença, nós estamos trazendo uma mensagem a todas as pessoas que vieram de nosso município, para estar prestigionando, como turista, e estar também trazendo consciência para as pessoas, que as pessoas com licença precisam ter respeito a vida. nós não podemos deixar de trás. Cometem por nós. E essa é a respeito da pessoa com licença, que a gente tem que ter respeito a vida. A toda a questão, que a gente tem que ter respeito a vida, eu não acredito que a gente tem que ter respeito a vida. Então, Carnaval para Todos veio, para testar algumas questões e algumas questões de evidência. E essa evidência é respeito, carinho, amor, e que a gente tem que ter respeito a vida. Isso aí, nós sabemos, nós que lhe conhecemos, sabemos que você já está nessa batalha há um tempo, apesar que agora está muito em evidência, pelo fato da nossa primeira dama do país, Michele Bolsonaro, se entrega e valorizar muito essa atividade, pode-se dizer sim, desculpa. E eu queria que você nos falasse um pouco mais o que você pensa em projetos futuros, você acha que isso vai facilitar para as pessoas que são professores, que são mestrados, nesse tipo de linguagem? Uma língua, tão importante como a língua portuguesa. Então, eu queria que você terminasse aqui desejando um feliz carnaval para todos e Libra. Um feliz carnaval para todos.